Música Vamos colocar Né, que pode Má, tá muito escuro Hoje eu vou fazer coisa diferente Aqui Fazer um piquenique Bora comigo comer Comer para Engordar Comer também Música Itadakimasu Olha a sopa Hoje é sopa de Costela com mandioca Música 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 Olha o cheiro Música 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 Câmera bem Abre a boca Experimenta Olha Tcharam Agora vamos no Gim Música Olha o pudim Pode deixar que eu vou comer Tcharam Sozinho Hum 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 Essa é coxinha de camarão E Empada Que gostoso É Sonho Olha o sonho Hum 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 De chocolate Hum Hum Nossa Os dois é gostoso demais Hum 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 Paraco Hum 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 Servido Eu tô servido Hummm 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 Vou colocar o botão Hummm Wow Pão de queijo Hummm Pão de queijo com refeixão Uma delicia Hummm Eu vou comer aqui a torta Olha a torta Que bonito Hummm Olha a torta Hummm De palmito Hummm Olha que bonito Hummm 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 Que gostoso Hummm 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.